Nessa aula eu vou responder duas perguntas. A primeira pergunta, o que é o Laravel? Ou seja, o que é um framework? E a segunda pergunta, talvez a mais importante, o que dá para fazer com o Laravel? Então, respondendo a primeira pergunta, o que é o Laravel? Laravel nada mais é do que um framework PHP. Você pode dar uma olhada depois que aqui é um framework, mas basicamente ela é uma estrutura pronta de arquivos, de códigos, enfim, que você pode utilizar para trabalhar com a linguagem do PHP. Então, assim, ele já tem uma estrutura pronta, uma estrutura muito bem definida, muito bem organizada por uma equipe realmente de altíssimo nível, ou seja, o Laravel é composto por profissionais do mundo inteirinho, os melhores profissionais do mundo, e eles criaram o Laravel justamente para que você tenha produtividade, você trabalhe com um código com elegância, que esse é um dos méritos e propósitos do Laravel, que você trabalhe com um código elegante, e principalmente que você ganhe em produtividade e escalabilidade. Essa é a proposta do Laravel, essa é a proposta de um framework, no caso de um framework PHP, que é o Laravel. Então, com ele você consegue criar aplicações web robustas, seguindo a linha simples, essa é também uma das características do Laravel, embora ele seja rico em recursos, ou seja, tenha vários recursos extremamente importantes, avançados, ele não perde sua simplicidade, por isso que o Laravel é o que ela é hoje. O Laravel não ganha toda essa popularidade que ele tem hoje à toa, não foi por acaso, isso tudo justifica por aquilo que ele entrega. E o que dá para fazer com o Laravel, então? Com o Laravel você consegue criar aplicações web, seja, por exemplo, uma aplicação web desde a parte do back-end até o front-end, que ele tem a parte do back-end, você tem toda uma estrutura para trabalhar em cima dela, e você tem também o front-end ali com suas views, blade, enfim. E o Laravel é muito utilizado especialmente para criar APIs, ele tem toda uma estrutura pronta para você trabalhar com APIs. Hoje, boa parte do meu trabalho com o Laravel resume criar APIs, e depois utilizar as APIs ou APIs, como você quiser pronunciar, a parte de uma aplicação mobile, de uma aplicação front-end com o Vue.js. Falando em Vue.js, que é um framework front-end também em JavaScript, o Laravel também já tem toda uma estrutura, um equipamento, onde você pode trabalhar com os dois de uma forma realmente casada, faz muito sentido essas duas tecnologias juntos, o Laravel utiliza toda essa estrutura. E com o Laravel é isso, você consegue criar qualquer tipo de aplicação web, seja ela uma aplicação simples, até um tipo de aplicação extremamente robusta e complexa. O Laravel é mais utilizado especialmente para aplicações de grande porte, que é justamente essa a proposta do Laravel, ou seja, ele vem para atender aplicações que demandam muito processamento, ou seja, que requerem um nível de carga muito grande. Então o Laravel é próprio para isso, ele te dá todo um ecossistema, um suporte para você trabalhar com esse tipo de aplicação. Obviamente nada te impede de criar um site, por exemplo, com o Laravel, já que ele te dá toda a estrutura ali também, mas ele é extremamente recomendado para projetos grandes, projetos realmente robustos e demanda muito grande. Então justamente para isso que serve o Laravel. E se você conferir aqui no site oficial do Laravel, que é o larvel.com, pode conferir aqui, veja que ele não é simplesmente só um framework, ou seja, ele oferece um framework, mas ele também tem uma série de produtos associados a eles. Alguns desses produtos, que vão desde criação de ambiente, controle da sua hospedagem, um próprio painel de administração, alguns desses recursos são gratuitos, outros não. Então o simular é um ecossistema inteirinho, e não é simplesmente só o framework. Então o framework, que é a sua principal base, que é gratuito, 100% gratuito, você pode utilizar, ganhar dinheiro em cima dele. E ele também tem várias ferramentas. Se eu conferir aqui, tanto no menu de ecossistemas aqui, ele te mostra aqui todos os recursos que ele tem, ou seja, todos os produtos que compõem o Laravel, e se conferir aqui para baixo, veja que tem aqui todos esses produtos que compõem o mundo do Laravel. Veja, desde ferramentas para fazer o deploy, desde painel de administração, até ferramentas aqui para você criar seu ambiente de desenvolvimento, seja o Homestead ou o Violet, tem aqui um micro framework do Laravel, que é o Lumen, tem outras ferramentas que ele te dá também, um mix, que é bem interessante. Tem várias ferramentas aqui bem legais, que você pode utilizar conforme a sua aplicação vai demandando de estrutura, ou seja, vai demandando de soluções. O Laravel tem tudo o que você precisa para criar qualquer tipo de aplicação. Enfim, eu sugiro que você acesse o site do Laravel, o site oficial, larvel.com, e confira aqui tudo o que ele tem de recursos, ou seja, tudo o que ele pode te oferecer, tanto na parte de documentação, quanto de recursos também. Mas o que você precisa ter em mente, é que o Laravel é um framework PHP, e a partir dele você consegue criar qualquer tipo de aplicação web. Então é isso aí, e nós continuamos na próxima aula. Até lá!